A Associação Comercial O espírito empreendedor está em nós. Acreditamos que é um conjunto que se alcança mais. Somando forças, podemos reverter crises, organizar ações e explorar melhor as oportunidades. É o que fazemos e gostamos de fazer há mais de 100 anos. É por isso que somos a Associação. Para integrar e unir. E assim, representar e desenvolver. Para lutar pela autonomia e desenvolvimento de cada associado. Para empunhar a bandeira da livre iniciativa. Nossa força vem de cada um dos nossos associados, de todos os portes e setores. E muito também do compromisso de nossos colaboradores e voluntários em mais de 400 associações que cobrem nosso Estado. A história do Estado de São Paulo está marcada pelo compromisso da Associação Comercial. Nós nunca nos ausentamos em todos os momentos em que São Paulo precisou de nós. E foram muitos. Com muita ética e transparência. Construímos. Ajudamos a crescer. E agora, representamos, informamos e formamos. Fazemos acontecer. Temos uma longa história de realizações. Juntos. Já fizemos muito pelas nossas cidades. E vamos fazer ainda muito mais. Somos a Associação Comercial. E nossa força é ser. A alma paulista. Fonte de inspiração. Voz que representa e luta. Justa. Livre. Que constrói o futuro. Associação Comercial. Nossa força pode mais.